Oi gente! Hoje eu vou fazer aqui uma rotina capilar completa usando só produtos novos, só novidades. Ah, e não é só coisa de cabelo também, eu vou testar alguns produtos de maquiagem, mas por quê? Porque semana passada aconteceu a Beauty Fair, quem me acompanhou no Instagram viu que eu estive lá no estande da Salon Line, fui no QG da Vult também conferir as novidades, foi incrível, tem muito produto diferente, tem uns produtos que eu tô muito curiosa pra testar, umas coisas assim, que tem uns cheiros, umas texturas diferentes, e eu cheguei de viagem ontem com a mala cheia de coisa, e o cabelo também já tá precisando lavar, eu falei, o quê? Eu já vou pegar todas essas novidades e já vou testar junto aqui com vocês. Vamos lá gente, eu tenho muita coisa aqui, isso porque eu nem peguei tudo viu, eu não peguei todos os produtos, porque senão ia pesar muito na mala, então depois eu vou pedir pela internet mesmo, ou seja, muita novidade gente, mas ó, tem um gel de azeite de oliva que quem me acompanha aí nos stories já ficou super curiosa com esse produto, deixa eu só mostrar aqui a cor dele, bem diferente. Temos essa linha de mel, essa daqui é uma gelatina, e olhem também a cor dessa gelatina, gente, é cheiro de mel, é uma delícia, creme de pentear, potão liberado, máscara de mel, novos produtos na linha de Maria Natureza, ativador de cachos, produtos pra praia e piscina, novas duplinhas do Hydra, essa linha Hydra tá que tá viu gente, e olhem isso, é um litro que você quer? É produto pra família toda? Então toma! E aqui temos algumas novidades da Vult também, tem paleta, tem CC Cream, que eu tô bem curiosa com esse produto, tem blush, pigmento pra sobrancelhas, que diz que dura até 3 dias, é como se fosse rena, mas não é rena, sabe? É tipo um pigmento, enfim, tem uma proposta diferente, iluminador tint com uma textura em gel, blush, tint, gente, esses dois produtos aqui são bem estilo, aqueles produtos coreanos, sabe? De make coreana, opa, cai não, gota secante pra unha, batom que dura muito, que tem top coat, batom baratinho, enfim. Eu vou então cuidar do meu cabelo, vou fazer a rotina e vou testar alguns produtos de maquiagem também, esse vídeo promete, galera. Antes de começar, eu vou mostrar como está o meu cabelo, né, como de costume, pra gente sentir o resultado, né, melhor. Ele tá de coque, tô com já alguns day afters, e ele tá bem seco, porque como eu falei com vocês, eu cheguei de viagem ontem, e meu cabelo sempre fica mais ressecado em viagem, fora que Brasília, São Paulo, o clima é muito seco, né, e tem ônibus, avião, então eu sinto que meu cabelo fica muito, muito seco. Aí quando eu chego de viagem, eu amo fazer essas rotinas assim, power, sabe? Ah, e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, ativa as notificações, e se o YouTube não te notifica... Nossa, o cabelo tá lindo, a raiz tá bem esticada, gente, por causa do coque. Se o YouTube não te notificar, você sabe que pode me encontrar aqui segunda, quarta e sexta, meio-dia, tá? Sempre tem vídeo novo nesses dias, nesse mesmo horário, muitos vídeos de cabelo, maquiagem, beleza, e coisas que também vão muito além disso, né, fiquem ligadas aqui no canal. E é isso, agora, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou lavar o cabelo, já vou contar pra vocês qual produto que eu vou escolher, bora lá. Então vamos lá, pra lavar, gente, o cabelo, eu escolhi a dupla de shampoo e condicionador Hydra Mel. Eu gosto da linha Hydra porque ela é muito em conta, né, custa R$18, baratex, né? Aqui diz que tem mel, né, tutano e óleo de argã. Tem 300ml de produto e como eu fiz? Eu comecei aplicando o condicionador antes do shampoo, por quê? Calma que depois eu vou usar o condicionador normal. Mas eu usei o condicionador também como um pré-shampoo. Como eu falei com vocês, né, meu cabelo tá muito seco, então eu gosto de fazer um pré-shampoo. Eu não gosto de vir com shampoo de uma vez, porque eu sinto que até embaraça mais o fio. Então eu venho aplicando o condicionador e vou desembaraçando o cabelo. Isso é ótimo, gente, sério, ajuda bastante a não dar muito nó, sabe, no fio, ajuda a não ressecar e tal. Eu achei ele super hidratante, deu aquela emoliência pro fio. Eu gostei bastante. O shampoo e o condicionador, eles são cheirosos, mas não é um cheiro enjoativo. Eu achei um cheiro docinho, mas suave ao mesmo tempo. Ah, gente, lembrando também que não é uma resenha, assim, eu não tô fazendo nada muito detalhado. Eu tô fazendo a minha rotina e contando as primeiras impressões aqui pra vocês, beleza? E aí depois eu enxaguei e fui aplicando o shampoo. O que que eu senti do shampoo? Eu achei ele muito cremoso. Ah, gente, lembrando que essa linha não é liberada, viu? E aí fui massageando em movimentos circulares. A dica é essa, gente. E, gente, eu achei que o shampoo, ele é super hidratante, sabe? Não ressecou meu cabelo. Se não me engano, gente, eu tenho que comparar melhor depois. Mas eu acho que de todos os hidras, né, tem o hidra tradicional, tem o hidra babosa, o hidra de coco e esse agora de mel. Se não me engano, eu acho que esse foi o que eu achei mais hidratante no meu cabelo. Agora eu vou aplicar uma máscara, porque esse cabelo é que eu tô precisando de hidratação. A máscara que eu escolhi é essa de mel da Tô de Cacho. Essa daqui não é da linha do Hidra. Essa daqui é uma máscara de mel também, mas é da linha Tô de Cacho. É turbinado com mel, geléia real e própolis. Que interessante. E aí essa sim é liberada, tá, gente? Ai, gente, agora que eu percebi. É dois em um. É creme pra pentear também. Eu amo, mas hoje eu vou usar como máscara. Olha só, gente, essa textura. É bem firme. Olha isso. E o cheiro, deixa eu ver se o cheiro é parecido com o hidra. Tem muito cheiro de mel, mas também é um cheiro gostoso, assim. Eu não acho forte, eu acho um cheiro bom. O cheiro é bem parecido. É porque é mel, né? Eu não sou muito boa com cheiro, mas a diferença é que eu sinto é que o hidra é um pouco mais leve do que o da máscara. Então vamos lá. Eu vou aplicando aqui, mecha por mecha. Gente, ela é muito consistente. E aquela dica, gente, concentra bastante nas pontas. Olha, o que eu consigo perceber de primeira é que ela é muito consistente, né? Como eu falei, ela dá uma desmaiada no fio e ela desliza muito bem. Realmente te ajuda ali na hora de aplicar. Eu sinto que ela é bem hidratante. Eu acho que como o creme de pentear vai ser assim, mara, eu tenho que testar, né? Pra ver. Mas eu achei a embalagem muito fofa. Gente, vocês repararam? É como se fosse o mel escorrendo. Foi fofinho. Me contem aqui nos comentários se vocês gostam de mel no cabelo. Porque o mel, gente, ele é super hidratante e antioxidante também. Então dá aquela rejuvenescida no fio, sabe? Me conta se vocês já usaram mel, né? Em receitinha caseira. Se vocês já testaram esses produtos novos da Beauty Fair. Isso que eu quero saber. Me contem aí o que vocês já testaram das suas novidades. Se já chegou na cidade de vocês ou não. Gente, vocês conseguem ver o brilho aí no vídeo? Olha isso. Chocado, o cabelo ficou até pretinho, olha. Essa parte aqui do topo da minha cabeça é mais ressecada. Então eu concentro mais produto aqui, massageio bastante. E essa é uma pergunta que eu recebo muito. Ana, qual parte do meu cabelo é mais ressecada, é mais porosa? É essa parte que você vai ter que dar mais atenção. Talvez aplicar um pouco mais de produto, né? Porque normalmente essas partes, elas sugam mais produto do que as outras. Então é isso. Sempre dá mais atenção. Apliquei aqui em todo o cabelo. Agora eu vou fazer um coque e colocar a touquinha. Deixa eu dar as minhas considerações pra vocês. Como ela é muito consistente, eu acho que ela vai ser perfeita pra fazer misturinhas, sabe? Normalmente receitinha caseira. A gente costura de alguma coisa que é mais líquida, que não tem muita consistência. Então essa máscara eu acho que vai ser perfeita pra isso. Fora que o cheiro dela é muito bom, né? Então ajuda também a dar um cheirinho melhor nas receitinhas caseiras. O que eu percebi é que é uma máscara que hidrata, mas não pesou no fio. Vocês viram que desmaiou o fio, mas eu não sinto pesado no sentido, assim, de ter muito óleo, sabe? Eu acho que é uma máscara mais hidratante mesmo, não nutritiva. Então pra quem tem cacho mais aberto, que tem medo de usar uma máscara que pode pesar, eu acho que essa não vai pesar, até mesmo pra usar como creme de pentear, né? Eu acho que é uma boa e até mesmo pra quem tem cabelo ondulado. Claro que tudo é teste, né? Vai muito do seu gosto, do jeito que você gosta do seu cabelo. Foi essa a impressão que eu tive, mas a gente vê melhor no resultado final, né? E é isso, vou deixar a Gi aqui por um tempo e já volto. Voltei, enxaguei a máscara, apliquei o condicionador. Gente, o cheiro é muito bom. Ele é super hidratante, né? Como eu falei com vocês. Senti que o cabelo ficou macio. E eu acho que, assim, essa linha vai ser aquela linha tipo dia a dia, sabe? Que eu deixo ali no banheiro, que serve pra toda hora. Agora a gente vai finalizar, que é uma parte que eu tô muito empolgada. Vou começar dividindo aqui. E eu vou usar dois produtos nessa finalização. O primeiro é o creme de pentear, definição máxima na versão liberada. Já tinha, né? O definição máxima, só que como eu falei com vocês, agora é essa versão liberada. Vou finalizar o meu cabelo como de costume. Hum, esse creme é bem consistente, gente. E esses cremes nessa versão de um quilo, né? Esses potões, eu sempre sinto que eles são mais power, assim. Eles são mais pesados. Então pra quem gosta de creme leve, tem que aplicar em menor quantidade. Muito cheiroso. Ajuda muito a desembaraçar. E assim, eu sou bem acostumada com esses potões de um quilo. Porque eu uso bastante. E assim, creme de pentear a gente percebe mais na hora. O cabelo seca, né? E assim, no day after também a gente consegue sentir melhor. Mas, eu já tô gostando, assim. Eu sou acostumada com esses cremes. Ah, esse daqui, ele tem água de rosas, água de coco e babosa. Uh, que diferente. Olha só, gente. Tá um brilho. Agora, minhas amigas, é que vem o negócio que eu tava mais ansiosa. Acho que de tudo, assim, é o produto que eu mais tava curiosa pra testar. Tem um outro também que eu tô muito curiosa. Antes de mostrar o que eu vou usar hoje, que é essa gele... Ah, derramou. Gente, ela é bem molenga. Nossa, fiz bagunça. Gente, por essa eu não esperava. Achei que ela era mais firme. Nossa, que diferente isso. Pera, gente, eu fiz uma baguncinha aqui. Vamos lá, vou abrir com calma. É uma geleia bem molenga. Esse aqui eu vou testar com vocês depois no Instagram. Então, me sigam que eu vou postar lá. Aí, o que eu vou usar hoje aqui no vídeo é o gel de azeite de oliva. E como vocês viram aí no início do vídeo, ele tem uma cor bem diferente. O cheiro também é bem diferente. Tem um cheiro engraçado, tipo cheiro de limpeza, sabe? Mas eu gosto. Então, vamos lá. Agora eu vou aplicando aqui, ó. Eu usei ele bem pouco, assim, pra fazer acabamento de um coque, né? De penteado. Então, eu não pude perceber direito como ele fica no cabelo. Mas eu acho que ele dá brilho e vai ajudar na definição. Mas veremos, né? Porque gel e gelatina, gente, são produtos que dão resultados diferentes, dependendo de cada tipo de cabelo, né? Então, por isso que a gente sempre fica curiosa pra testar geleias, gelatinas, gel. Dá pra ver que é um produto mais espesso. Não é molengo, né? Como a geleia de mel. E eu acho que ele tem aquele efeito de deixar o cabelo mais durinho. Porque ele grudou, assim, mais os fios, sabe? Se você ficou curiosa pra testar esse produto, me conta aqui nos comentários. Ó, ele tem filtro V, gente. Legal, gostei. Ah, tem azeite de oliva e óleo de argam também. Eu tô aplicando um pouco o creme de pentear, gente, porque eu tô com medo de pesar. Nossa, gente, esse creme de pentear desliza muito. Curti. Ah, eu vou usar muito esse potão. Esse gel, gente, ele é bem assim pra modelar o fio, sabe? Porque se eu esticar e não amassar, o cabelo fica esticado. Naquele estilo da finalização esticadinha que eu fiz, sabe? Então você vê que é um gel, assim, que fixa e modela, sabe? Pronto, agora esperar o cabelo secar. Mas olha o brilho, gente, sério. Eu senti que deixo o cabelo diferente, sabe? Eu fiz dedo liso mais só aqui na frente mesmo. Aqui eu não fiz, eu só amassei, né? Então bora lá testar as maquiagens. Esse aqui é o CC Cream Antipoluição 10 em 1. Tem mais de 10 benefícios aqui e eu tô curiosa pra testar. Essa aqui é a cor 04, eu acho. Hum... Uma textura bem fluida. Apesar de ser uma texturinha, assim, leve, eu senti que cobriu, ó. As olheiras aqui cobriam um pouquinho. Mas assim, também não é 100%, ó. Aqui vocês conseguem ver um pouco ainda das minhas manchinhas e tal. Talvez essa cor tenha ficado um pouquinho escura pra mim. Porque parece que dá uma oxidada, sabe? Dá uma escurecida depois que aplica. Ó, tá vendo a diferença? Esse aqui tá mais claro e aqui já começou a dar uma escurecida. Mas é muito facinho de espalhar, gente. E eu sinto que dá um efeito bonito na pele, sabe? Deixa com um acabamento bonito, meio blur, meio hidratante, sei lá. Vou pegar um pouquinho da outra cor pra fazer uma misturinha. Eu senti que não é muito oleoso, gente. Ficou com um vício, assim, um brilho bonito, sabe? Vou dando umas batidinhas aqui com a esponjinha só pra dar uma assentada no produto. Um dia eu sou péssima pra, tipo, identificar coisas, assim, do produto. Eu só consigo reparar mais a longo prazo mesmo. Mas depois, quem sabe, eu posso falar mais, né? O que eu achei de cada produto, em tutoriais de maquiagem, coisa assim. Agora eu vou testar o blush tint. Gente, tô muito curiosa com esse produto. Olha só que interessante. É tipo um gelzinho, ó. As coreanas usam muito, né, esse tipo de produto. Eu nem sei direito como aplica. Eu vou tentar aplicar com os dedos aqui pra ver. Ah, eu acho que tem que ser com um pincelzinho tipo isso, ó. Ai, no vídeo não dá pra perceber muito bem. Nossa, gente, que legal! Amei isso. Eu tenho que aprender, né, a passar. Eu nunca usei um produto assim. Mas ele é bem fácil de espalhar, porque não fica marcado, gente. Com esse tipo de pincel é mais fácil, né? Ai, que legal! Fica muito fofo, gente. Super delicado. Será que dá pra aplicar nos lábios? Vou experimentar. Hum, curti? Hum, que naturalzinha. Só que não, né? Agora, vamos pro iluminador, que eu também estou bem curiosa. Ó, vem aqui com essa caixinha. Gente, é bem uma geleinha mesmo, ó. Não é muito líquido. Ó, ele é mais durinho. É duro, mas ao mesmo tempo, a hora que você pega, ele fica mais moleninho. Eu não sei explicar. Vou aplicando aqui. Hum, parece que brilha muito. Gente, eu sou péssima pra aplicar iluminador assim em gel, mas vai dar certo. Esse é bem fácil de espalhar, parece. Gente, as maquiagens com esse efeito mais natural estão chegando com tudo, né? Eu tô gostando. Vou colocar um pouco aqui na pálpebra, trazer uma luminosidade. Como aqui hoje tá um calor, eu vou selar com pó. Porque minha pele é muito oleosa também. Mas se você tiver uma pele mais seca ou se o clima estiver frio, esse estilo de maquiagem você nem precisa selar. Mas eu vou pegar aqui um pó que eu tenho. Vou aplicar, talvez altere um pouco o efeito aqui, mas vamos ver. É, gente. O efeito do iluminador some, mas o blush ainda tá aqui. No vídeo não dá pra perceber. Ai, gente, eu acho que eu vou usar muito esse blush. E eu gostei mais do acabamento do CC Cream depois de selar também a pele. E esse é o batom Basic na cor 05. Vou aplicar aqui por cima mesmo. E esses batons, gente, são os batons tradicionais da Vult, né? Os batons em bala que já tinha, só que eles estão reformulados. Emolientes, mais fáceis de aplicar. E eles são baratinhos, R$8,90. Hum, nossa, amei essa cor. Deixa eu ver se funciona aplicar iluminador depois. Uh, funciona. Olha, ele não marca. Não vou testar tudo, porque é muita coisa, né? Senão o vídeo vai ficar com 5 horas de duração. Mas eu gostei demais, gente. Eu acho que o meu favorito foi o blush. Mas o iluminador eu achei que ficou muito lindo também. Esse batom também é maravilhoso. Só o CC Cream que eu não posso falar mais ainda, porque eu não pude ver, né? A longo prazo, assim, testar como que fica na minha pele. Mas agora sobre o cabelo, eu vou esperar secar e volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Voltei. Seguinte, eu nem vou secar o meu cabelo aqui com o secador, porque eu tô chocada com o resultado. De verdade. Eu acho que é nítido, assim, de ver no vídeo o quanto o cabelo tá bem tratado. Gente, sério. Olha isso. Tá um brilho surreal. Ele tá mais encorpado. E eu confesso, gente, que a hora que eu comecei a aplicar a máscara, eu achei que ela seria uma máscara, assim, de hidratação leve. Até falei com vocês. Mas eu achei que tratou muito bem o fio. E meu cabelo tá bem encolhidinho. Tá até parecendo que eu cortei, ó. Na verdade, a franja eu cortei um pouco. Mas aqui nessa parte de baixo, não. É só encolhimento mesmo. Mas eu acho que o que mais deu esse tchan no cabelo, esse brilho, essa definição, foi o gel. Eu já quero usar muito, várias vezes. Já quero usar de novo, na próxima finalização e na próxima. Quando eu uso gel, eu sinto que o meu cabelo fica um pouco diferente. Então, alguns cachos ficam com uma textura, assim, um pouco mais diferente. Mas eu gosto. Eu acho que dá um efeito legal. E o que eu fiz pra tirar o efeito durinho, né, foi aplicar um olhinho nas mãos e ir aplicando, assim, no cabelo. E aí ajudou a deixar o cabelo mais macio. Então agora tá, tipo, muito, muito macio. Gente, sério, eu amei. Amei essa rotina. Me contem aqui o que vocês acharam. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!